A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store, em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac, fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos. Supermercado Pósser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Pósser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Pósser. Supermercado Pósser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira as notícias destaque desta terça-feira. A partir do dia 7 de dezembro, entra em ação Unidade Móvel de Saúde. Cindy Lojas construirá monumento que resgata a história de Lagoa Vermelha. São Lave já está com obras em andamento. Paparico Baque. A saúde é uma das minhas bandeiras. Ajude o Davi e sua família a reconstruir sua casa. Vereador Braulio Guedes propõe título de cidadão honorário e certificado de honra ao mérito aos jogadores do Lagoa Esporte Clube. Operação fronteira é desencadeada pela Polícia Civil em Lagoa Vermelha. O segmento de comentários hoje com Dante Dalcastelli. No esporte, direção do Lagoa Esporte Clube confirma a renovação do técnico Adão Vila Nova pelos próximos dois anos. Também as informações da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. É o que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade está começando. Lagoa Vermelha passará a contar com uma unidade móvel de saúde. A informação que já havia sido transmitida pelo secretário municipal de saúde, Eluir Morona, entra em operação dia 7 de dezembro e serão percorridas algumas localidades do interior. Essa ação faz parte do projeto Saúde em Movimento. O Saúde em Movimento já vem acontecendo há algum tempo, porém ele não tinha esse nome. Eles são as feiras de saúde que ocorrem nos bairros, no interior, onde é a saúde, na verdade, que se movimenta para as localidades. E a gente leva as mais diversas necessidades de serviço para essas pessoas, para que elas possam usufruir também, não somente as pessoas do centro. O que acontecia? Na maioria das ações das feiras de saúde, elas aconteciam no módulo, e somente as pessoas que passavam pelo centro tinham acesso. E nós resolvemos, então, descentralizar isso, fazendo a saúde em movimento, as feiras de saúde nas mais diversas localidades. Porém, nós vimos que havia uma necessidade ainda maior dessas pessoas. E, então, criamos, antes nós tínhamos o nome de feira de saúde, nós criamos, então, o Saúde em Movimento, com esse nome, acrescentando ainda mais serviços à nossa feira, incrementando ela, engordando ela, digamos assim, com a presença de manicure, de repente cabeleireiro, vamos tentar levar o pessoal da fazenda para fazer regulação fundiária, vamos tentar levar alguém para fazer CPF, e isso vai acontecer sempre nos fins de semana. Era para ter acontecido agora, dia 1º, não ocorreu, mas no dia 7 já está confirmado, aqui no centro da cidade. Por que nos fins de semana? Porque nós temos um parceiro, que é a IMED, que trará toda uma equipe de estudantes e profissionais e professores, para fazer parte da Saúde em Movimento. Num primeiro momento, virá o pessoal da enfermagem, o pessoal da psicologia, virá o pessoal da odontologia e talvez algumas pessoas da área médica também. Então, nós teremos uma fila de saúde bastante encorpada e que vai se prorrogar por todo 2020. Ela é uma programação bastante extensa, ela inicia, iniciaria agora dia 1º de dezembro, porém, ela foi adiada agora para o dia 7. Essa feira que foi cancelada, dia 1º, nós tentaremos reagendar ela ainda no mês de dezembro, para que ela aconteça. E depois ela retorna em março. Por que em março? Esta seria nos bairros operários São José e São Cristóvão? Isso, que era no dia 1º que foi cancelada. Na verdade, ela foi adiada. Nós vamos marcar uma nova data, a população pode ficar tranquila, que os serviços chegarão até ela. Então, nós depois retornaremos em março, porque tem o período de férias da Universidade, da IMED. Então, quando eles retornarem às aulas, retornam também às nossas feiras, a Saúde em Movimento. Nós procuraremos levar o maior número de secretários possível, para conversarmos com a nossa população, para a população ter acesso à administração, ter acesso aos produtos de saúde, enfim, ter acesso a todos os serviços. É uma feira de saúde e serviços. Essa é a Saúde em Movimento. Cindy Lojas de Lagoa Vermelha realizou a Assembleia Geral Ordinária na noite de sexta-feira. Vários assuntos constaram na pauta. Na oportunidade, ficou definido que a entidade construirá um monumento que resgata a origem de Lagoa Vermelha. Também, Ademar, nós colocamos em pauta e também foi aprovado um monumento para Lagoa Vermelha. Porque nós, hoje, em Lagoa Vermelha, nós temos aí uma cidade que é a capital do Churrasco, que é reconhecida no estado como a capital do Churrasco, que está em trâmite a nível nacional. E nós, se pararmos e perguntar onde que nós temos um monumento, onde que nós temos algo que represente o nosso Churrasco, nós praticamente não temos. Temos, mas ele é pouco visível pelo formato que foi desenvolvido. Nós também não temos a história de Lagoa Vermelha, como que Lagoa Vermelha surgiu, por que que surgiu, qual a origem do Churrasco, por que que o nosso Lagoa Vermelha é reconhecida a capital do Churrasco, mas como que isso se originou. Então, nós queremos contar essa história através do monumento. E nós já estamos em tratativas para que a gente consiga fechar isso. E a ideia é que até o final do ano que vem, nos 30 anos, nós, como Cingilojas, consigamos entregar para a Lagoa Vermelha esse monumento, um monumento que ele terá um tamanho de 36 metros quadrados, então, área de 6 por 6, com até 4 metros de altura. Então, é algo que vai chamar muito a atenção. Quem passar por Lagoa Vermelha, com certeza, vai parar para tirar uma foto, porque é algo diferenciado. Nós temos artistas excelentes em Lagoa Vermelha, e são pessoas daqui que farão isso. Então, nós contaremos a história de Lagoa Vermelha através desse monumento, como surgiu o Churrasco através das tropeadas, os títulos que Lagoa Vermelha levou há muito tempo, que foi Princesa do Pinho, Capital da Amizade, e hoje Capital do Churrasco. Também a história do nosso fundador. Poucas pessoas sabem quem foi o nosso fundador, João Ferreira Bueno, que foi a pessoa que deu o nome à Lagoa Vermelha, e o seu filho é que chancelou registrando documentalmente essa história. E poucos sabem. Não temos nenhum busto sequer do nosso idealizador, de quem fez Lagoa Vermelha ser o que é hoje, digamos, dando esse pontapé inicial. Um homem que tinha um quarto do território do Rio Grande do Sul, da área de terra pertencia para ele, e poucos conhecem a história. E poucos conhecem a sua bravura no sentido de desbravar e fazer as coisas acontecer. Um homem que, na sua época, já dava para ser considerado um empreendedor. E nós não sabemos, não temos aí nem sequer um busto desse homem. Então, essa história será contada através de um monumento belíssimo em Lagoa Vermelha, onde nós poderemos nos orgulhar e deixar, nós, quanto diretoria, também deixar um marco para a Lagoa Vermelha, para que possamos contar essa história através de imagens e que cada um que chega ali consiga entender o que nós somos e por que nós somos. A presidente da SAMLAV, Dalmira Bombassaro Grau, fala que já estão com as obras em andamento para a construção da nova sede da SAMLAV e que está sendo tudo bem administrado. Também fala da oficialização do terreno e diz que o terreno é para as crianças. Nós já estamos com a obra em andamento, nós já temos uma equipe contratada. Só assim, Bruno, eu não quero falar muito da obra porque eu não acompanho. Nós temos uma comissão, nós delegamos poder para uma comissão, que é o seu Miguel Ramos, o seu Juca Carvalho, o Beto Capri e o escritório da Xanoa ali, da Jéssica e da Xanoa. Então, eles são os responsáveis pela obra e nós temos o Simval, que é o financeiro. Então, para a gente não misturar o dinheiro da obra com o dinheiro da casa ou a função da casa. Então, a diretoria se preocupa com a casa e essa comissão com a obra. E foi oficializada a doação do terreno ali em novembro, né? Sim, foi oficializada. Nós estivemos aqui na sala do prefeito, assinamos a escritura, as crianças vieram junto, né? Eu fiz questão que o prefeito entregasse a escritura do terreno para as crianças porque isso aí é para elas. Eu sou passageira, eu estou hoje presidente da Sanlave, eu não sou presidente da Sanlave. E já passaram vários presidentes, todos eles têm a sua parcela de contribuição para que isso ocorresse. Então, assim, é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos e que a gente espera que em um ano e meio, dois anos, a gente conclua essa obra e possa se mudar para o Lar Novo. Paparico Bach, deputado estadual, fala que através da política luta pela saúde da região e que a saúde é uma das suas bandeiras. O mundo experimenta novos momentos. Isso na atividade comercial, grandes mudanças, né? Agricultura, mudanças permanentes e mudanças também acontecendo no mundo da política. Esta é a grande realidade. O Hegel, o grande pensador alemão, diz que quem milita na política ele precisa fazer uma leitura do pensamento coletivo. Quer dizer, tem que interpretar aquilo que as pessoas estão pensando para que você possa, através do seu mandato, devolver a eles aquilo que as pessoas precisam. E é isso que nós temos feito. Chegamos em Porto Alegre, depois de três eleições, nós construímos aí 62.700 votos nas três eleições e nessa última que nós chegamos com quase 30 mil votos. uma história de luta muito grande, né? Depois de ter passado pelo nosso governo municipal de São João da Ortiga por duas vezes, ter passado pela presidência da Munor, essa importante entidade da qual eu presidi com o apoio dos colegas prefeitos. E nós fizemos grandes pautas na Munor, por exemplo, a questão dos hospitais. A questão do Hospital São Paulo aqui na Agua Vermelha... A saúde é uma das suas bandeiras. As bandeiras. Nós criamos em 2011, Ademar, quatro hospitais regionais. O Hospital São Paulo aqui de Lagoa Vermelha, o Hospital de Sananduvas, o Hospital de Tapejara e o Hospital de São José do Ouro. E nós temos esse compromisso com a vida das pessoas. Eu tenho tido problemas de saúde ao longo da minha vida com a minha família e hoje é uma questão pessoal minha de me esforçar para que as pessoas tenham atendimento quando preciso. Fiz isso com o prefeito de São João da Ortiga, entregamos a nossa São João da Ortiga com a 13ª melhor saúde do Ouro Grande do Sul e a 17ª no Brasil. Uma referência em saúde São João da Ortiga hoje. E a minha luta é fazer com que essa saúde ela chegue a todos os municípios. Por isso, nós estamos trabalhando fortemente e a primeira audiência pública da qual nós estamos chamando na comissão, onde eu também sou o mesmo titular que é a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, trata dessa questão do nosso Hospital São Paulo aqui em Lagoa Vermelha. Não é demérito, não é criticar ninguém, mas o Hospital São Paulo vem de longe com o problema. Exatamente. Essa é a realidade, né, Ademar? Vem de longe e eu não posso permitir que isso continue assim. Na condição do deputado estadual da região de Lagoa Vermelha, nós estamos trabalhando para que a gente encontre uma saída. Lagoa Vermelha é a cidade mais importante da nossa região, geograficamente bem localizada. É um polo regional. Polo regional, um hospital com uma infraestrutura maravilhosa. Meus familiares se tratavam aqui, meu sogro reiteradamente vinha se internar no nosso hospital São Paulo. Então, nós não podemos cruzar os braços. A gente sabe que é difícil, né, Ademar? Se fosse fácil, talvez já tinha sido resolvido. Mas é nas dificuldades que nós precisamos emprestar o nosso apoio e emprestar também o nosso mandato. A Lagoa FM e a Lagoa TV estão promovendo uma ação em prol de ajudar o Davi e sua família que tiveram sua casa destruída no último temporal. Vamos ver a reportagem. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão ligados com a Lagoa TV. Meses atrás, a gente acabou sofrendo. A Lagoa Vermelha acabou sendo castigada por algumas intempéries do tempo. A reportagem, inclusive, da Lagoa FM e Lagoa TV esteve lá no Beco dos Fortunatos, próximo do bairro Alto Pedregal, onde uma residência foi completamente destruída por uma árvore que acabou caindo no meio da residência. A reportagem é essa transmitida, veiculada pela Lagoa FM e pela Lagoa TV, realizada pelo nosso diretor Giovanni Trai. E naquele dia a gente assumiu o compromisso de ajudar aquela família, a família do Davi, que possui sua esposa, possui seus filhos e que são pessoas simples da nossa comunidade. Oxalá, se a gente pudesse ajudar a todas as famílias, a todos aqueles que perderam algum pertence, perderam alguns objetos, perderam parte das suas residências. Mas a gente está aqui para fazer um convite muito importante para você. A Casa do Davi, como vocês já podem ver nas imagens, já foi coberta. A Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha acabou interditando a residência até que fosse reconstruída. Todo esse trabalho com muito suor, com muita dedicação, com muito empenho do Davi, dos familiares e de você, da comunidade no geral. Hoje a gente vem até aqui para trazer um novo passo, atualizar você com relação como é que está a Casa do Davi. Pois olha, como a gente esteve no local, conversou com ele, a casa já está coberta novamente. Faltam ainda alguns detalhes e é esses detalhes que a gente apresenta para vocês. Por exemplo, o próximo passo é fazer a parte do forro. Temos que também pensar na parte das lajotas que vão ao chão e também da parte da rede elétrica. O chamamento para você que nos acompanha, para você que acompanhou a história do Davi é que se você puder ajudar, a gente, a família do Davi, está lançando primeiramente esta rifa, uma ação beneficente. Seja um tijolinho na reconstrução de nossa casa e concorra ao sorteio de uma sapateira da Doripel Móveis, uma calça e uma blusa da Atrativa Modas, uma torradeira e o quarto prêmio é um tênis da Viviana dos Reis. O valor dessa ração é de R$2,00. Você pode estar entrando em contato com a família do Davi aqui mesmo na rádio Lago FM que você vai poder estar ajudando. A segunda ação, a segunda forma na qual você pode estar ajudando é um almoço beneficente. Ocorre no dia 15 de dezembro no Salão do Bairro Gaúcha a partir do meio-dia. O valor é R$20,00. O cardápio é arroz, galeto, pão e saladas. Caso você queira ir até o salão buscar esse alimento não tem problema. Pode também. Crianças até 10 anos pagam metade do ingresso. 10 anos acima pagam o ingresso normal. Apenas R$20,00. E você também pode passar aqui na nossa emissora para você adquirir. Para você que é empresário, para você que tem condições de ajudar mais do que o ingresso ou de que um valor dessa ação beneficente de R$2,00, você entra em contato com a Rádio Lago FM através do 3358 4478, você entra em contato com o Giovanni Trai, comigo mesmo, Daniel Carvalho, e a gente vai estar agilizando a sua doação para a gente terminar de construir, de entregar essa moradia para o Davi que foi uma das casas atingidas e que teve um prejuízo imenso durante essas interpédias que aconteceram nos últimos meses aqui na nossa cidade. Muito obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela atenção e ajude, a gente não sabe o dia de amanhã. Até mais. Vereador Braulio Guedes elaborou proposta no sentido de que a Câmara de Vereadores conceda o título de cidadão honorário e certificado de honra ao mérito aos jogadores, comissão técnica e dirigentes do Lago Esporte Clube pela conquista do título estadual da Liga 2, antiga série prata. Demário, eu queria só aproveitar que nós temos ontem uma sugestão, através da nossa lei orgânica do município, nós temos um artigo 73 que também são atribuições da Câmara de Vereadores conceder títulos de cidadão honorários a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao nosso município. E a gente entende, claro que mediante um decreto legislativo, a medida de um processo, um projeto ali que nós estaremos organizando, e nós, nesse momento que o nosso Lago Esporte Clube levanta essa taça a nível de Estado de Lago Vermelha, nós não podemos ficar apenas batendo palmas, nós temos que registrar e homenagear os jogadores que não são de Lago Vermelha, a direção, o treinador, todas aquelas pessoas que estão ligadas, e os nossos laguenses também. Então nós estaremos fazendo esse justo reconhecimento e que não é só uma equipe, a gente vê que é um projeto que serve de exemplo. Bem mais amplo. Bem mais amplo, uma equipe tu monta ali, ganha um título e pronto. mas a gente vê e fica feliz e orgulhoso de ver as crianças lá batendo foto, querendo ter a camiseta do jogador, do treinador, dos dirigentes, então isso é um exemplo. E nós não podemos deixar de homenagear, então nós estaremos aí fazendo uma homenagem através da Câmara de Vereadores, agora não temos mais o tempo legislativo, mas saibam aí a direção do Lagoa, de todos que nós estamos juntos, aí os jogadores todos, aplaudindo eles e vamos deixar registrado através, acreditamos que eles merecem essa justa homenagem que está prevista a nossa lei orgânica do município, que é a nossa lei maior aqui. Essa proposta pode ser apreciada no ano que vem? É, nós vamos agora já dar o encaminhamento, já estamos procurando o presidente Davidson, ontem já levamos através de um requerimento verbal aí, e vamos conversar com os outros vereadores aí, claro, não temos o tempo legislativo agora, chega dezembro, todo final de ano, mas que vamos aí homenagear esses nossos guerreiros aí, que foram guerreiros, Verdade. Contra tudo e contra todos aí, e levantaram a nossa taça aí, que primeiro era acesso, depois era taça aí, e deu pra ver a emoção que tomou conta de Lagoa Vermelha aí, né? Exato. No último final de semana. Os seus jogadores de fora receberiam o título de cidadão honorário? Isso, é, e o uso da Lagoa Vermelha, né? O certificado de honra o mérito, né? Isso. Então é uma proposta que nós vamos levar para a Câmara de Vereadores aí, para que seja eternizado aí, isso aí, né? Essa conquista, né? que não é sempre que a gente fica campeão estadual, né? Verdade. Operação Fronteira no combate aos crimes de tráfico de drogas, Associação ao Tráfico e Organização Criminosa em Lagoa Vermelha. Esta operação é um desdobramento da Operação The Hands, onde naquela ocasião foram cumpridos diversos mandatos de busca e apreensão com grande número de prisões. Sim, nós tivemos a participação de toda a região policial, né? Então, além de Lagoa Vermelha, as outras cidades, né? De Nova Prata até Barracão e depois até Ibiassac, uma cidade mais distante, né? Então, todas as cidades da região participaram dessa operação e, é claro, nós tivemos o apoio também da Delegacia de Polícia de Itaqui, que cumpriu uma prisão lá. Também temos o apoio das Delegacias de Polícia de Ijuí e de Passo Fundo, que também estão cumprindo prisões preventivas lá. São dois indivíduos que já estão presos. Um desses indivíduos é o que eu mencionei, que era o líder desse grupo, que ele está em Passo Fundo. Um novo mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor dele, né? E de um outro indivíduo que está recolhido na cidade de Ijuí. Foi um total, então, um delegado de cerca de 30 policiais, seis viaturas e seis presos. Sim, até o momento nós temos oito presos, na verdade, né? Nós temos cinco, quatro presos aqui em Lagoa Vermelha, um preso em Sananduva, uma presa em Sananduva, um preso em Itaqui, e também esses dois presos que já estavam no presídio, né? Foi cumprido, está sendo cumprido o mandado de prisão no interior das casas prisionais. Apreensões, delegado? Foi registrado o que de apreensão de material, ou quem sabe droga, que possa comprovar o movimento dessas pessoas com a tráficância? Na data de hoje, nós não tivemos apreensão de drogas. Como já mencionei, nós tivemos telefones celulares e algumas anotações que foram apreendidas, até porque a prova do tráfico, nós já tínhamos feito durante a investigação. Então, nós já tínhamos feito apreensão de drogas com usuários e também comprovado a materialidade, tanto de forma direta como de forma indireta, durante o curso da investigação. Inclusive, esse inquérito policial que da Operação Fronteira já foi remetido ao Poder Judiciário. Então, nós só aguardávamos a última parte, que seria a parte da operacional, vamos dizer assim, que seria do cumprimento das prisões e das buscas domiciliares. É claro que a eventual diligência agora, posterior, vai ser realizada, finalizada e remetida ao Poder Judiciário. Mas esse procedimento, o inquérito policial, já está em juízo. Vamos para o intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentários, hoje com Dante Dalcastelli, tem as notícias do esporte, tem a segurança pública com o Daniel Carvalho. A gente já volta. A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store, em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac. Fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posse dá um show de preços baixos. Supermercado Posse está hora de fazer as compras da semana ou do mês. Prefira sempre o Supermercado Posse. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posse. Supermercado Posse. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. E a gente volta agora com o segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. O comentarista de hoje é Dante Dalcastelli. Olá. Nosso comentário semanal. Hoje vamos tratar, então, de um assunto que movimentou a cidade de Lagoa Vermelha no final de semana. Que foi o jogo da final da Liga 2 do futsal gaúcho aonde o Lagoa Futsal se sagrou campeão. Um título esse que há muitos e muitos anos se esperava que foi manchada, é claro, pela situação que ocorreu. Principalmente pela decisão equivocada na minha visão da arbitragem. Mas que acabou não manchando o título do Lagoa. Simplesmente fez com que o início das comemorações fossem longe de seus torcedores. E aqui, na verdade, nem vamos falar muito e sim parabenizar a toda a equipe e a toda a direção em nome do presidente Ederson que conseguiram esse feito para a Lagoa Vermelha. Mas mais do que isso, o que eu vejo não é nem tanto o acesso como algo de especial em toda essa conquista. O que eu vejo é o olho de todas as criancinhas que veem aquelas pessoas que jogam no time do Lagoa e os seus ídolos aqui próximos e também toda a estrutura que o Lagoa trouxe para a equipe principal e para a base que já vem colhendo frutos com alguns campeonatos ganhos. Isso, ao meu ver, é o mais importante. Fortalecer a base de jogadores para que se crie não só jogadores mas também cidadões e que ajude na formação dessas crianças aqui da cidade de Lagoa Vermelha. Parabéns a todos os envolvidos e ano que vem estaremos na Liga 1 e que possamos fazer bonito como fizemos outrora. Um abraço e até a semana que vem. E a direção do Lagoa Esporte Clube confirma a renovação do técnico Adão Vila Nova pelos próximos dois anos. A gente vai ter algumas mudanças mas nem te digo reformulação são algumas mudanças a gente conseguiu manter quase que toda a base Galera de fora entre aspas aí que o pessoal chama todo mundo vai ficar pelo que a gente pelo que a gente sentiu dos jogadores ali está quase tudo tudo resolvido os jogadores ficam então isso nos dá uma tranquilidade para começar um trabalho quem vem vai vir ali já entendendo o grupo já entendendo o dia a dia já vendo que é um grupo vencedor então é uma ampliação digamos assim do trabalho mas principalmente uma manutenção em termos de ideia de futsal em termos de trabalho de metodologia a gente também vai muita coisa vai manter Apesar desse período de férias que se inicia agora nomes já estão sendo colocados à mesa e certamente os contatos permanecem mesmo nesse período de férias a gente a gente até sempre dá uma especulada no mercado mas eu particularmente tenho por minha rotina eu acompanho muito futsal eu gosto eu gosto de ver futsal eu gosto de olhar jogos então quando a gente mais ou menos já viu quem ia ficar e quem ia sair e por pouco saírem a gente vai trocar poucas peças os nomes basicamente já tinha quase que na cabeça então não vai ser um trabalho tão árduo a gente já tem os nomes claro que tem questão financeira logística ver se o atleta realmente tem interesse mas é uma lista pequena a gente está indo muito pontual a gente está indo muito certo no jogador que a gente quer no perfil que a gente quer porque eu acho que por mais que o resultado final seja dentro da quadra o extra quadra funcionar bem foi uma coisa que nos deu muita tranquilidade ao longo do ano tranquilidade de trabalho nós tivemos um grupo tranquilo um grupo que não não usou problemas para a quadra um grupo que trabalhava bem então isso foi legal só para voltar um pouquinho rapidamente o título e a base da seleção das finais sendo do Lagoa demonstra também o que o Lagoa fez durante todo o ano não só nesses seis jogos sim acho que sim acho que até a gente entre nós nós não sabíamos quem seriam os nossos jogadores na seleção o tamanho foi o nível foi o Basílio o Caio Gabriel poderia aparecer o Brasileiro que fez um ano poderia aparecer o Tix poderia aparecer o próprio Jonathan que no momento decisivo foi um cara muito importante o Picolé deu quatro passos e pagou nos últimos três jogos foi um cara que daqui a pouco poderia aparecer numa seleção foi um cara muito decisivo então acho que teve vários jogadores que se desempenharam muito bem ao longo do ano e isso mostra que o trabalho coletivamente foi bom já tem data para iniciar o trabalho em 2020 ou não? sim eu volto dia 20 de janeiro para a gente já iniciar alguns trabalhos aqui mas a apresentação do elenco é 10 de fevereiro 10 de fevereiro já para começar os treinamentos sim já começou os treinamentos ainda sem data para amistosos ou uma possível copa de pré-temporada como aconteceu a Copa do Ponte até hoje de manhã o Edson me mandou eu acho que dia 14 de dezembro ou 12 uma data assim tem uma reunião da Liga então eles precisam ouvir a Liga precisam ver qual que é a ideia deles ano passado a Dal Ponte foi uma competição que nós idealizamos nós fomos atrás dos clubes e tivemos o apoio mas esse ano talvez a Liga apresente um calendário um pouco mais completo e a gente vai respeitar o calendário deles vamos ver o que vai vir de lá mas a tendência ali é em março a gente já está vendo a bola rolar boas férias e desejar bom trabalho em 2021 obrigado Luciano te agradeço agradeço todo o pessoal da Lagoa TV Lagoa FM por essa cobertura ao longo do ano por essa parceria acho que foi muito importante quero deixar aqui o agradecimento a todos os nossos atletas comissão técnica diretoria nossa torcida eu acho que a gente fez um grande ano e esse ano foi muito fruto do trabalho e da dedicação de todos um bom Natal um bom ano novo a todos e um beijão no coração de todos vocês e agora o repórter Daniel Carvalho vem nos trazendo as informações atualizadas da área policial boa noite Daniel Olá boa noite a gente vem trazendo as informações da área da segurança pública a noite de terça-feira a gente atualiza você com os principais fatos da área da segurança pública em Lagoa Vermelha com exceção de uma operação denominada fronteira matéria essa inclusive já veiculada nesta noite repercutida nas nossas redes sociais as últimas horas em Lagoa Vermelha foram tranquilas com relação à área da segurança pública pela nossa região no município de Esmeralda divisa com vacaria nesta noite passada noite de segunda-feira cerca de seis elementos armados encapuzados fortemente armados armas longas e de grosso calibre anunciaram assalto em uma propriedade rural nessa propriedade foi levado três veículos um Fiat Uno Fiat Palio e uma caminhonete S10 além de renderem os funcionários duas famílias que residiam nesta propriedade eles acabaram levando mais de uma tonelada em defensivos agrícolas pertences das famílias arma de fogo uma arma uma espingarda calibre 12 uma pistola também foi levada cerca de 100 munições também foram levadas desta propriedade chegaram no local por volta das dez da noite e saíram somente na madrugada por volta das três da manhã assim que conseguiram sair a família conseguiu aí se desenrolar estavam todos amarrados e amordaçados que conseguiram sair pediram ajuda a polícia foi acionada logo na sequência fez buscas durante todo o dia de hoje a caminhonete S10 foi localizada estava abandonada as margens da BR-285 quase próximo trevo de acesso ao município de Esmeralda os dois veículos tanto o Fiat Uno quanto o Fiat Palio ainda não foram localizados a família essas vítimas que trabalhavam nessa granja nessa propriedade rural foram até a delegacia de polícia em Vacaria onde realizaram o registro da ocorrência de roubo à propriedade rural a gente volta amanhã podendo trazer mais detalhes para vocês com relação ao despecho desse roubo e outras ocorrências aqui da nossa cidade um forte abraço e até amanhã e o telejornal dessa terça-feira vai ficando por aqui a gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais notícias e informações lá no nosso site no laguatv.com.br estão as íntegras das reportagens que você viu aqui uma ótima noite para você até amanhã Música Música Música